E a segunda-feira foi de aulas suspensas em grande parte das escolas municipais de Presidente Prudente. Professores da rede pública fizeram um protesto em frente à prefeitura. Os professores da rede municipal de ensino cruzaram os braços na sala de aula e foram para a rua, onde ergueram faixas e cartazes contra o secretário municipal da pasta. Estão mexendo nos nossos salários, cortaram parte da nossa carga sublimentar, com isso, tirando dinheiro dos professores. Estão querendo fazer economia na secretaria com os nossos salários, então nós não aceitamos isso. Eram direitos, e esses direitos foram cortados. E isso atrapalha e prejudica muito a qualidade do ensino. Em frente à secretaria, reivindicaram regularização da jornada de trabalho, realização de concurso público para a ocupação de vagas existentes e pontuaram também a questão salarial para quem possui carga suplementar. No ofício que nós protocolamos na semana passada, na quarta-feira, nós já reivindicamos à prefeitura a abertura de uma mesa de negociação. Se essa mesa de negociação já tivesse acontecido semana passada, creio que não precisaria o manifesto. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 500 profissionais paralisaram o serviço hoje. E em 56 escolas, os alunos ficaram sem aula. Professores reclamaram também que há irregularidades em contratos de trabalho. Até 2012, nós éramos contratadas com carteira assinada e a gente tinha a lei declarando que a gente era professora. Há mais de quatro anos nós fomos contratadas como autônomos dentro da prefeitura. Os professores foram em carreata até a prefeitura, onde uma comissão se reuniu com o prefeito. Levaram um reforço da pauta de reivindicações já enviada ao executivo no início do mês. A educação pública se faz com qualidade, se faz com os profissionais que ela tem. Então se faz com o professor, se faz com os diretores, se faz com todo o grupo de apoio que a secretaria tem. E representantes dos professores municipais e da prefeitura de Presidente Prudente se reuniram durante a tarde para negociar. Porém, até o fechamento desta edição, nenhuma das partes quis se manifestar sobre o que foi discutido.